A CIDADE NO BRASIL Eu sei que o erro aconteceu, mas não tem o que fez Tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra isso a morça me faz ser feliz E o destino não quis viver como a raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu Falei, me deu, e o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não tem o que fez Tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra isso a morça me faz ser feliz E o destino não quis viver como a raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu O meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu E aí